O que você diz a sua receita? Princesana? Oi? Princesana! Oi! Ah, deixa eu te cortar, Alteza. Não, não, não me acordou. Eu tô colando horas. Ah, quem tá aí? Ainda sou eu, Alteza. Os portões abrirão os anéis. Deve-se preparar. É claro. Me preparar pra quê? Para a coroação da sua irmã, Noutes. É a coroação da minha irmã? Onde vai passar a manhã hoje? É o dia da coroação! Aquela janela destrancou E tudo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil porções Vazia sempre esse lugar Pra que só não se não dançar Finalmente vou abrir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vou mudar Não sei se o som são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Vou ter uma noite de gala e tal E um vestido especial Com graça e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Espeito e bonito ali também E cheiro de chocolate e aquele cajão Depois dos risos e conversas Depois dos risos e conversas Vem do jeito que eu sonhei Nada é como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade A magia e diversão Por uma vez na eternidade Vou estender a minha mão E eu sei que é muita loucura Por um romance e suspira Mas por uma vez na eternidade Uma vez na eternidade E eu sei que é muita loucura E eu sei que é uma mãe Eu sei que é uma mãe E eu sei que é uma mãe E eu sei que é a mãe Um gesto infalço e todo o saber Se a sombra hoje seja então As palavras são As palavras são De nós guardas para abrir O portão Por uma vez em dedo a ti Os meus olhos ganham de fora E eu vou ter acesso e te encontrar Com o verdadeiro amor Gente, não deixa só a fé Por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Eu vou ter acesso e te encontrar Eu vou ter acesso e te encontrar Eu vou ter acesso e te encontrar